E aí galera, vou compartilhar um vídeo diferente aí para o canal, vou fazer aqui um box para o canal aí, é um box mais por garantia né, não era necessário fazer, mas eu vou fazer e vou postar aí no canal, um box aqui de uma mercadoria, na verdade são duas mercadorias que eu acabei comprando no mercado livre, né, um para minha esposa, que ela pediu tantos uns borboletas decorativas, para ela poder estar decorando a geladeira, e eu comprei também pelo mercado livre, que eu vou deixar até no link na descrição aí, aqui, uma, aquelas mesinhas de cooler fan para colocar notebook em cima dela, sabe, com ventilador, que no caso, eu vou colocar, era para me trocar a minha que já está detonada, que eu deixo sempre o PS4 embaixo, ó, eu comprei uma mesinha bacaninhazinha de 4 fan, porque essa daqui já está detonada, já até parou de funcionar o fan, porque eu gosto muito de deixar meu PS4 aqui em cima dessas mesinhas, aqui, beleza né, até está empoeirada ali, e ao mesmo tempo foram duas compras, compradas ao mesmo tempo, que está aí na tela aí, e eu vou demonstrar, a primeira vez que chegou a mercadoria da minha esposa, aqui foram as borboletas, chegou neste envelope, o primeiro envelope que chegou, né, então, por ser um kit com 12 borboletas, igual está aí no anúncio, o... eu confiei, né, o envelope simples, é barato a mercadoria, mas, deu crédito de confiança, e está aqui até o código tudo da mercadoria, não sei se eles utilizam para poder monitorar, saber quem... quem fez a embalagem ou não, não sei, mas está aí, e eu acabei confiando, e realmente veio apenas 4 unidades dessas borboletas, que ela já até colocou aqui na geladeira, ó, essas borboletinhas, que ela queria colocar na geladeira, né, por inteiro, e só veio 4, então agora chegou de novo, né, eu conversei lá com o... com a proprietária lá do anúncio, e ela pediu pra mim escolher se eu queria o dinheiro de volta ou a mercadoria, ó, e agora ela abriu, estava lacradinho, ó, e agora veio direitinho, ó, ela até acabou de abrir, eu nem mostrei, ó, mas estava bacaninha, agora veio direitinho, ó, ela nem esperou eu abrir, já foi abrindo a embalagem, eu ia mostrar o envelope lacrado, mas parece que agora veio certinho, ó, por isso que eu estou fazendo um box dessas borboletas, é simples, né, mas vai que aparece 4 aqui agora, mas agora veio certinho, né, deixa abrir, abre aí, abre aí, conta aí pra ver se tem 12, porque o kit marca 12, então aqui veio até o... no anterior veio até os adesivinhos pra colar, veio 12 unidades desses adesivinhos, aí dessa vez veio certinho, né, só pra confirmar mesmo o box aí, que ela abriu aqui, né, o segundo envelope que eu ia mostrar, ela já foi abrindo, tá, tchau, 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 Obrigado.